O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Para realmente construir um DNA de sucesso, estas são as três coisas que você precisa. Insight, definitivamente, integridade e inspiração, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido. E elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso. Todos os tipos de conceitos. O que é ser bem-sucedido? Se você quer estar inspirado, a primeira coisa é, você deve encontrar algo maior do que você mesmo para fazer. Algo para fazer que seja maior do que você mesmo. Se você escolher coisas que sejam seguras, agradáveis e fáceis, que lhe renderão algum dinheiro, você talvez ganhe algum dinheiro, não sou contra isso, se esse é o objetivo, tudo bem. Mas você não estará inspirado. E eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram. As situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando. Por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas, porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento, você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser dez vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou cem vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje. Isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Viver uma vida inspirada e viver uma... por falta de vocabulário, não estou usando isso como um insulto a nenhuma profissão, um tipo de vida clerical. Quando digo clerical, já está tudo definido? Você faz isso e isso e aquilo, você receberá seu salário e pronto. Não existem riscos. A geração de pessoas mais antiga neste país sempre dizia a primeira coisa a fazer é conseguir um emprego no governo. Essa sempre era a aspiração. Por quê? Não existem riscos. Se você é capaz ou não, você tem um período de trabalho de 40, 45 anos. Não importa se você produz, não produz, você pode até mesmo comparecer lá todos os dias ou não. Mesmo assim, você terá um emprego. Você nunca será demitido. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. Para que haja inspiração em você, deve haver um elemento de incerteza. Sem incerteza, não tem inspiração ou risco ou perigo. Onde não tem perigo, não tem aventura. Onde não tem aventura, ninguém será inspirado por você. Se as pessoas não virem que você está disposto a entrar em algo que elas não estão dispostas a entrar, você não poderá inspirar ninguém. As pessoas devem ver que no que elas têm medo de entrar, você está disposto a entrar. Bem, quando você se arrisca, você pode se queimar. Sim, pode acontecer. É isso que perigo significa? Que existe um risco? É isso que risco significa? Às vezes pode dar muito errado? O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema, um problema sério? Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós nos tornarmos, se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia, há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Sim, é claro que calculamos os riscos. Não vamos entrar em algo cegamente, mas existe um risco onde não tem perigo, não tem aventura. Talvez esteja arriscando seu dinheiro, talvez esteja arriscando sua reputação, talvez esteja arriscando perder tempo na sua vida, 10 anos de sua vida poderão se passar sem nenhum produto, possível, olá? Quando você inicia um projeto, é possível que 10, 15, 20 anos da sua vida tenham sido gastos em vão? Esse risco existe? Talvez você não morra como ao pular de uma montanha, mas a perda de vida ocorre de muitas maneiras diferentes. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é, quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico. Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente, daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. Portanto, a inspiração, se ela tiver que vir, um elemento básico é a integridade. Quando não existe integridade, você não pode inspirar. Integridade significa apenas isto. Não pense que a integridade é um conjunto de moral, valores, ética. Não. Integridade significa que seu comprometimento é maior do que você mesmo. Talvez seja a sua empresa, talvez seja a sua comunidade, talvez seja a sua nação, talvez seja o mundo, não sabemos o quê, mas algo maior do que você mesmo, você está comprometido com isso. Então, as pessoas veem que você tem integridade. As pessoas experienciam a integridade porque você está comprometido com algo que vai além dos seus próprios interesses. Se eles não virem isso, então você não consegue inspirar ninguém. Portanto, existe uma inteligência aqui. existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Se você quer manter o status quo, nada de novo acontecerá. Um líder significa que você é um louco que está sempre querendo começar algo novo. Sua vida é uma aventura. Quando todos o admiram, caso você venha a cair, isso será muito ruim. Por isso, é muito, muito importante atualizar a máquina. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente. Existe um corpo físico e um corpo mental. Dos seus limites e fazendo alguma coisa. Somente então, algo maravilhoso estará acontecendo à sua volta. Somente então, você estar envolvido naquela atividade e valerá a pena levantar amanhã de manhã a todo vapor? Caso contrário, depois de ter sido bem-sucedido por 5, 10 anos, você perguntará, ser ou não ser? Você pode não expressar isso, mas será visível no comprimento do seu rosto? Sim. Então, você aprende a pensar através de seu corpo? Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadguru, esses planos de construção precisam ser feitos, porque fazemos tudo por nós mesmos. Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo? Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la, isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é a coisa garantida para essa pessoa. Ele mostrará, tem um ponto de interrogação, a interrogação do qual é o propósito da minha existência surgiu. Talvez não tenha entrado na sua cabeça e se transformado em palavras, mas a interrogação está lá no rosto das pessoas. Um rosto, se tivéssemos visto você quando você tinha 5, 6 anos, era assim, agora lentamente. Isso significa que a pergunta foi levantada em algum lugar. Talvez ainda não tenha sido articulada, mas a pergunta surgiu. O motivo da pergunta ter surgido é que não existe inspiração. A inspiração não é apenas sua, a atmosfera ao seu redor precisa estar inspirada para isso, sem um sentido extremo de integridade, isso não acontecerá. Se sua integridade for apenas de moralidade e ética, as pessoas vão se cansar de você, porque é muito difícil viver sob uma sombra de moralidade. muito difícil, é um desperdício de vida, mas sua integridade existe porque o seu comprometimento é maior do que seu bem-estar pessoal, é quando tudo ao seu redor é inspirador. e não thấy o sombra. ... ...